Em 2014, havia 2.985 unidades consumidoras de gás natural em Campo Grande. Já no ano passado, 14.514, quase quatro vezes mais, números que se relacionam com a expansão populacional. Campo Grande vem crescendo muito nos últimos anos. Hoje, a capital sul-matogrossense tem cerca de um milhão de habitantes. E além da expansão dos condomínios verticais, há também os horizontais, o que tem aumentado a demanda pelo gás natural. Antigamente, a gente só servia condomínios verticais. Agora, estamos buscando condomínios horizontais. E cada condomínio desse tem condomínio que são 800 famílias dentro. A opção pelo gás natural, em detrimento ao GLP ou do botijão, tem fatores que passam pela segurança e economia de espaço. O gás natural tem várias vantagens. O espaço que ele ocupa, você vai num prédio, você tem que colocar o gás, se fosse em bujão, seria num espaço que o metro quadrado é muito caro. Então, esse é uma grande vantagem. A segurança é uma grande vantagem. O presidente da MS Gás reforça que não há risco de desabastecimento. Nós estamos aqui recebendo gás da Bolívia há 25 anos e nunca falhou. Como a cidade cresce a cada vez mais, há que se acompanhar o crescimento com investimentos milionários já neste ano. A nossa previsão é aumentar os nossos clientes em mais 3.500 clientes, só para 2023, com um investimento de 34 milhões de reais e aumentando a nossa rede, nosso gasoduto em mais 30 quilômetros. A nossa previsão é aumentar os nossos clientes em mais 30 quilômetros. Obrigado.